Bom dia, este é o programa Refrigério e Paz, que vai ao ar pela TV Ceará aos domingos, às 6 horas da manhã. É uma cortesia da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Eu quero ler uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã, que está no Evangelho de João, no capítulo número 4, que diz assim. E chegou Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto a um poço por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias água e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus. Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu, a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste e este que agora tens não é o teu marido. E isto disseste com verdade. Esta é a palavra do Senhor que fala do encontro de Jesus Cristo com uma mulher. A mulher era de um povo diferente, de um povo que não mantinha relações sociais com os judeus, os samaritanos. E Jesus chega cansado de uma longa viagem, senta-se à beira do poço e pede à mulher que está vindo tirar a água, a água para beber. Ela se admira de que ele, sendo judeu, se comunique com ela, que é a samaritana. E ele lhe responde, se tu conheceras quem é aquele que te pede água, tu é quem lhe daria água e ele te daria água viva. Então, ela faz uma pergunta, Senhor, tu não tens com o que tirar a água, o poço é fundo, de onde tens essa água viva? E pergunta mais ainda, serias tu maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço e que deu de beber ao seu gado e à sua família? Então, Jesus responde-lhe que a água que ele tem é viva, enquanto que a que ela bebe é morta, é símbolo de morte. E ela precisa beber da água que gera vida. Ela se interessa, ela quer beber da água. Então, Jesus faz uma pergunta acerca da vida particular dela, ou manda que ela traga o marido. E então, eles começam um diálogo que é muito frutífero, termina na conversão daquela mulher ao Senhor Jesus Cristo. Mas, eu queria chamar a sua atenção para esta história que se alonga um pouco mais através do capítulo 4, e que mostra que aquela mulher com quem Jesus conversou, tinha muitas dificuldades. Ela apresentou muitos empecilhos, até o ponto de chegar a conhecer a Jesus como aquele que é o Deus, feito carne. Até ali, ela impôs muitas dificuldades a ela mesma. Por exemplo, quando ela diz, És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, ela está colocando Jesus num patamar inferior ao patriarca Jacó. Mas, por que ela faz isso? Ela fez isso porque era tradicionalmente comum a ela e a sua vida doméstica, ir àquele poço, tirar a água para o seu uso doméstico, e, portanto, não era uma busca comum que ela fazia. Ela estava, na verdade, se alimentando, ou descedentando a sua sede, através da água que era de uma figura que todos o respeitavam. Jacó era um dos três patriarcas mais importantes da nação israelita, e ela, embora não sendo israelita, mas os samaritanos também cultuavam no monte separado dos judeus, mas também mantinham cumprimento e devoção à lei de Moisés. Então, Jacó era, para aquela mulher, uma figura tradicionalmente importante, uma figura que estava na sua bagagem de vida, na sua história de vida. Portanto, ela compara Jesus, aliás, coloca Jesus como sendo inferior, perguntando a ele, És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, porque ela não sabia com quem estava falando. É interessante que esta pergunta nos leva a outras dificuldades que a mulher tinha. Quando Jesus diz que é aquele que tem a água viva para lhe dar, e ela se interessa de beber daquela água oferecida pelo Senhor Jesus, Jesus a manda buscar o seu marido, e ela demonstra uma dificuldade moral muito grande. ela tinha uma vida moral muito irregular, muito complicada, ao ponto de Senhor Jesus revelar-lhe a ela o que é que estava por trás de toda a sua descrença, de toda aquela falta de visão, de capacidade de reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Ele diz, tu já tiveste cinco maridos, e esse que agora tens ainda não é teu. Aí, nesse ponto, ela reconhece o Senhor Jesus, mas não como salvador e nem como Senhor. Ela o reconhece como profeta. Ela diz, no versículo de número 19, do capítulo 4, Senhor, vejo que tu és profeta. E coloca uma situação agora de outra dimensão espiritual, portanto, que gerava conflitos também na sua vida interior, que é o tema da adoração. Ela servia, como os samaritanos, ao mesmo Deus dos judeus, só que no monte Gerizim, não era em Jerusalém. Então, ela pergunta, onde é a adoração verdadeira? Porque os nossos pais, os samaritanos, adoravam neste monte. Vocês, judeus, ela disse a Jesus, adorem Jerusalém. Dizem que Jerusalém é o lugar certo de adorar. Então, Jesus lhe dá uma aula sobre a teologia da adoração. Ele diz que agora a adoração não depende mais de lugar. Agora, a adoração que emerge, agora com o novo, com o cristianismo, é a adoração dependente da sua relação interior com Deus. Não é mais de um lugar. Portanto, tanto faz aqui como ali. Mas, ainda assim, ela não reconheceu como o Senhor Jesus. Veja que ela tinha muita dificuldade, repito, espirituais, de reconhecer a Jesus como o Senhor. Depois dessa aula, ela diz assim, Eu sei, Senhor, que há de vir o Messias, o chamado Cristo. Mas, quando ele vier, aí sim, ele vai anunciar todas as coisas. Só aí, é que o Senhor Jesus, dizendo, o Messias, sou eu, eu que estou falando contigo. Então, nesse ponto, os seus discípulos chegaram e ela foi aos seus amigos anunciar a Jesus. E ainda disse assim, Venham todos ver um homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? Então, ainda ela disse, será que ele é o Cristo? Eu quero chamar a sua atenção para o fato de só numa pessoa existirem tantas dificuldades para se crer em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, apesar de estar diante dele em carne e osso. É difícil uma pessoa crer em Deus, mas uma pessoa crer no Filho dele, que é ele em pessoa, que está à sua frente fisicamente, aí você pode se admirar. É o caso desta mulher. Ela tem dificuldades muito grandes, mas eu quero chamar a sua atenção para dizer o seguinte, toda dificuldade que ela arranja, que ela tem na mente, que lhe impede de ver o Messias, o Senhor Jesus como o Messias, como o Salvador, está no fato de que ela guardava profundamente a religião tradicional dos seus pais. Ela tinha um poder de tradição religiosa arraigado no coração, que é revelado no versículo primeiro, que nós lemos no versículo de número 10. Ela diz assim, Senhor, será que tu és maior do que o nosso pai Jacó? Veja, ela colocou uma pessoa comum, como sendo o pai dela, o patriarca, o pai espiritual, e coloca Jesus como, em dúvida, se ele é maior do que o seu pai espiritual, a quem ela se referia a Jacó. Então, é esse tipo de impedimento espiritual gerado pela religião que ela tinha, que muitas pessoas têm, e que possivelmente você pode ter um problema desses. Eu quero dizer a você uma coisa, aquilo que impede a você de reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor, apesar de você ser provavelmente um cristão, pode procurar na sua vida, existe um fundo de tradição que está impedindo, que está colocando Jesus como uma figura comum. É por isso que você provavelmente não crê em milagres, é por isso que você não crê em Jesus como ele é. Você crê através de parâmetros religiosos, você crê através de doutrinas, de teologias, mas o Jesus límpido, que aparece na Bíblia, como sendo, como estava diante daquela mulher, você não é capaz de reconhecer muitas vezes. Por que as pessoas não reconhecem o Senhor Jesus como sendo o Deus delas, o verdadeiro Deus, o Deus em pessoa que veio trazer a salvação a todos os pecadores? É porque elas estão amarradas, estão agrilhoadas, estão espiritualmente impedidas, estão cegadas. A Bíblia diz, Paulo diz, o apóstolo, que Satanás, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não creiam em Jesus. Então, todos nós, temos um ponto de vista sobre o Senhor Jesus. A pergunta que fazemos é, será que a sua visão de Jesus corresponde à realidade? A realidade é que ele é Deus? A realidade é que ele veio para lhe salvar, é que ele veio para lhe buscar. A Bíblia diz, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A realidade é que ele é o Filho de Deus, manifesto em carne para salvar os homens. esse é o nosso desejo. Espero que ele esteja convencendo você nesta manhã que ele é o Cristo, é o Messias que havia de vir mesmo. Deus te abençoe.